Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de trollagem! Mano, faz um bom tempinho que eu não faço nenhum vídeo de trollagem e hoje especialmente, mano, eu vou tunar um carro de um amigo meu, tá ligado? Eu vou aproveitar que ele ainda está dormindo e ele sempre deixa o carro dele marcando porque eles nem desconfia, porque faz muito tempo que eu não trolo ninguém, tá ligado? Então, eu tô safe, mano, eu tô tranquilo e do nada eu pego tudo muito surpresa. Eu faço muito isso, eu fico muito quietinho. Depois que todo mundo acha que tá tudo bem, eu vou e pego tudo muito surpresa. Pois bem, galera, vou fazer mais ou menos o mesmo estilo de trollagem que eu fiz com o Golf do Léo há uns meses atrás. Que, ó, olha o que eu fiz no Golf dele, mano. Então, gente, assim ficou o Golf GTI. O sol tá meio que atrapalhando aí, ó. Mas vocês podem ver que o aerofólio tá lá atrás. Confesso que o aerofólio não combinou bem porque eu acho que o aerofólio tinha que descer um pouquinho mais. Mas como é o suporte que a gente tem, tá bom. Mano, vocês viram aí? Eu catei o Golf do Léo, eu plotei tudo de Need for Speed, coloquei aerofólio. E no final das contas, ele gostou, tá ligado? Mas hoje o cara que eu vou trollar, mano, é o Miguel. No caso, o Miguel, galera, ele tá dormindo no quarto do Thiago Reis. Mano, vocês podem ver que ele tá desmaiado, tá ligado? Mano, pensa no menino que tem problema de sono. E quando ele dorme, não tem quem que acorda ele. Então, vamos bem de boinha aqui. Pra quem não conhece o Miguel, galera, é um amigo meu. Que ele me ajuda há muito tempo aqui no canal. E ele com essas paradas de carro, ele é muito certinho, tá ligado? Ele é muito do que tá na moda atualmente, saveiro e tal. Quando eu fui colocar aerofólio no Camaro, mano, ele já ficou louco, tá ligado? Ele falou que não combina, que fica tipo carro de baiano. Que os caras zoam muito quando um carro é muito customizado. É tipo carro de baiano, tá ligado? Eu não ligo porque eu fui na Bahia, não tem nada disso. Mas enfim, tá bom. É a zoeira que os caras fazem. Então, vamos entrar na zoeira. E mano, o Miguel, ele tem uma saveira, moleque. Uma saveira toda rebaixada, tá ligado? Pode ver aqui, ele só botou uns rodão, rebaixou, aparentemente ela tem um sonzão. E mano, a saveira dorme praticamente todo dia aqui com a chave no contato. Então, mano, já que ele zoa tanto, que carro de baiano, que não sei o quê. Hoje, a gente vai tunar a saveira dele, mano. Então, vamos pegar ela. Vamos já sair de casa, porque já tá só, como vocês podem ver. E tá próximo do horário dele acordar. Então, a gente não pode marcar. Então, vamos nessa. Conforme for rodando o vídeo, eu vou explicar como vai ser essa trollagem. Mas antes, mano, eu vou colocar um boné. Porque sem querer, ontem na moto, eu acabei perdendo meu boné, tá ligado? E todo dia eu tô perdendo um boné diferente na moto, mano. Deus me livre. Então, dá bem que a gente tenha a minha loja de boné. Eu posso escolher o boné que quiser, tá ligado? Eu tava usando muito esse camuflado. Tava usando bastante esse Renato Garcia. Muitos caçadores de lenda, mas tá acabando. Mas hoje, eu vou usar a edição limitada, tá ligado? Que só foram feitos 50. E esses aqui são os últimos do estoque. Esses aqui nunca mais vão ser feitos, tá ligado? Edição limitada, edição colecionador, que é esse vermelho e esse laranja, tá ligado? Hoje eu vou de vermelho. Vamos ver se vai ficar bom. Ainda bem que bem aqui na cozinha, mano, tem um provador, tá ligado? Prontinho. Agora sim, mano. Eu odeio gravar sem boné. Não sei por quê, mano. Não sei por quê, tá ligado? Lembrando, se vocês quiserem um boné do canal, tanto limitado ou ilimitado, e camiseta do canal, essa aqui é o site da minha loja. Vai lá, clica. São produtos totalmente originais e exclusivos do meu canal, mano. Então acessa lá e faça a sua compra e manda a sua foto com o meu kit, que eu vou repostar lá no meu Instagram, demorou? Então vamos lá. Mano, olha o quanto o carro é baixo, velho. Olha isso, mano. Caraca. Olha isso, velho. O carro é muito baixo. Eu nunca andei num carro rebaixado, velho. É sério, rebaixado, esse ponto nunca. Olha o banquinho, acabou de chegar ali, ó. Mano, é muito rebaixado, mano. Tipo assim, logo quando você sai do carro, seu pé já tá no chão, tá ligado? É muito estranho, não tô acostumado com isso. Mano, vamos ver se tem gasolina, porque o Miguel Savereiro anda no cheiro, moleque. Savereiro é foda, mano. Eu também não digo nada. Eu que tenho um Camaro, eu só ando na reserva, moleque. Aparentemente tem gasolina, hein? Ah, Miguel, se ferrou, mano. Ixi, tem um barulho muito louco aqui, hein, mano? Eita, pega. Mano, ligou. Ligou. Pergunta de boa. Deixar aqui a porta. Mano, eu não sei andar de Savereiro rebaixada, velho. Eu creio que eu vou passar nos buracos a 120 e vou ferrar a carroda dele, velho. Só o que falta. Vamos ver. Nossa, embreagem alta, mano. Calaca, velho. Pronto, mano. Acho que agora vai pegar na calçada, velho. Mano, tô saindo aqui da garagem. Nossa, pegou tudo, mano. Mano, pegou o para-choque traseiro, velho. Mano, vai pegar o dianteiro. Nossa. Pegou, mano. Pegou tudo. Mano, já estamos aqui no meio do caminho. O carro mais diferente que eu já pilotei até hoje. Meu pai tá estranhando demais. Mano, morreu. Mano, não é minha culpa, mano. Essa é a cara tá morrendo. Savereiro, Savereiro. Mano, aqui tem um buracão enorme. Mano, o carro pega na reta, mano. Aí embaixo dele, como é refaixado. Aqui tem um buracão. Ó, vamos ver se vai pegar. Mano, pega tudo, velho. O Miguel não tem dó, mano. Não pega porque eu quero, não. Porque o bagulho é baixo mesmo. O somzinho dele é massa, mano. O somzão dele também do carro, mano. É nervoso. Eu tô ouvindo, andando com o som no último. Você nem sente ralando o chão, a bisteca. Agora, mano, vai ter outro buracão ali que vocês podem ver que minha cidade tá em obra, mano. Mano, agora. Agora é agora, pai. Ó. Ai, cara. Vai ficar escapamento. Se tiver escapamento, meu barulho. Mano, o turbão dessa Saverona aqui. Savereiro. O bagulho vai ficar louco, moleque. Mano, vai ter outro buraco. Esse buraco é maior que o outro, pai. Mano, eu vou jogar de lado, estilo carro rebaixado. Vou jogar de lado, hein. Ai. Aí, ergueu o banco. Ergueu o banco aqui. Hã? Ergueu o banco. Ergueu o banco? Estranho, pai. Ué, você tá doido. Eu senti tudo. Nossa, tem outro aqui, mano. Nossa, velho. Só um buraco. Mano, tem outro ali. Ferrou, mano. O Miguel vai ficar sem carro hoje. Mano. Ah. Mano, meu pai tem lado. Você tem dó, né, pai? Ah, eu gosto de andar sem pegar em nada, né? Conforto. Ah, pá. Prontinho, gente. Chegamos aqui na GB Adesivos, mano. Comunicação visual. É aqui que a gente vai personalizar o carro do Miguel. Aqui mesmo. Mano, ele também conhece o Miguel. Ele é chato com o negócio de carro, né? Tudo pra ele é carro de baiano. É o carro do Brian. Ele não fala isso? Como o Miguel me zoa, que eu sou o Brian da quebrada, tá ligado? Hoje a gente vai transformar ele de Brian da quebrada também. E a melhor forma de fazer isso, de vago, é, ó, mostra o Saavedro dele aí. É deixando o Saavedro dele, mano, igual o Skyline do Brian. Mano, ele vai ficar puto. Porque ele não curte, velho. Vai ficar no verdadeiro carro de baiano. Então vamos? Juntos nessa parceria. Então demorou. Vamos botar em prática. Ó, e os caras já estão começando aqui rápido. Eu já estou fazendo a faixa da parte de cima do carro. Ainda bem que o carro dele é branco, vai combinar tudo certinho. Então partiu transformar a Saavedro em um Skyline, o Brian da quebrada. Prontinho, gente. A armada finalizada. Mano, agora ele está parecendo o Skyline e o Brian. Para quem não sabe qual é o Skyline, está passando as fotos aí, ó. Mano, ficou muito parecido, tá ligado? Eu, praticamente, eu curto esse tipo de túnel. Eu fazia no meu Camaro lindo e andava na rua. Só que o Miguel, ele não curte. Divac, que armada, mano? Cara, vai ficar... Não, ele vai ficar puto. Vai ficar puto. Mano, olha aqui. Primeiro que esse cara já jogou a faixinha aqui em cima. A do Skyline não tem faixa ali em cima, né, Divac? Não, mano. A gente tentou deixar o mais... É, o mais próximo, né? E a medida real também do carro, né, mano? Mano, olha aqui, galera. Ele vai ficar puto, mano. Ele vai ficar bem bravo. Cara, então, mano, vamos pegar o carro. Ele já deve ter acordado. Aliás, mandou mensagem no grupo quem pegou a Saavedro, tudo ficou quieto. E aí, ele mandou mensagem pra mim se eu que tinha pegado a Saavedro. Eu falei que eu peguei, que eu ia só resolver umas coisinhas e já voltava. Ele não entendeu nada, mas, mano, ele tá esperando a gente lá em casa. Quer agradecer aí o Divac, o da GV Adesivo. Tá aqui, ó. Segue eles lá no Instagram. E, mano, eu quero que vocês mandem no direct pra ele alguma ideia pra gente fazer com o carro do Léo, o carro do Renan. Então, você pega a ideia dos meus inscritos e passa pra mim e a gente faz. Você já deixa tudo preparado? Vamos fazer. Fechou, Divacão? Valeu. Mano, então vamos levar. O que você achou, pai? Ganhou 50 cavalos de potência. Com certeza, só os adesivos. Não, o Camaro não chega nem perto agora. Mas o dia que você conhece o Miguel, ele vai gostar? Ah, vai, né? Ele é arteiro, ele gosta. De carro assim, não? Que mexe com o carro dele, não? Ah, não. Com a pintura, não. Mas vai ficar bravo. Vai. E, mano, vou aproveitar pra filmar. Olha essa Horde que apareceu aqui, mano. Mano, é uma das Horde mais zero que eu já vi. Sério mesmo, mano. Ô, o Horde é tão zero. Todos os kits. Eu acho que tem mais ou menos uns 8 mil reais só de acessórios essa Horde. Olha o escapamento, mano. Só o brilho. A moto parece que nunca tomou uma chuva, mano. Ó, saca só. Tira um print e marca a gente lá no Instagram, mano. Segura. Você é louco. Então, vamos levar a Saveira lá pro Miguel. Agora é um sofrimento pra levar, que é lá em outra cidade. Muito quebra-mola, muito buraco. Mas dá nada. Então, vamos levar. Não pegou. Mano, esse quebra-mola que tá aqui na frente, ele é malvado. Nossa. Ai, Jesus. Nossa, pegou tudo embaixo, velho. Eee, Saveireira, hein? Saveireira, Saveireira, moleque. Vou pegar na reta, mano. Ó. Você é louco, mano. Mano, Miguel vai ficar muito bravo, velho. Vem que eu peguei a Saveira dele escondida. Vim em outra cidade, meu louco. Ai, Jesus. Outro quebra-mola, pai. Ai. Ixi, calou, pai. Calou, mano. Só falta ser turvo agora, porque a Skyline, ele já é, mano. Mano, eu tô onde você quebrou a mola, velho. E não pode passar de canto, né? Não. Seguradinho. Mano, ó. Eita que pariu, mano. Eu tô deixando o escape do Miguel aqui na Avenida aqui, mano. Você é louco, mano. Vamos, vamos pra casa. Pegando em casa, mano. Nossa, pegou tudo já. Estamos em casa, mano. Essa aqui é a visão que ele vai ter. Vamos ver onde ele tá. Acho que ele tá bravo aqui. O que eu raptei ia saber o dele. Miguel. Miguel. Oi. Voltei. Você desmaiou, mano. Eu usei o seu saveiro, mano. Mano, eu assustei, hein, tio. Por quê? Eu tô ali na garagem do Tafo e falei, meu Deus do céu, onde você foi, velho? Ah, eu tenho uma surpresinha pra você, Miguel. Mas eu preciso que você mantenha a calma. Ah, para. O que você fez, mano? Primeiro que... É normal ela raspar tudo aquilo mesmo? É normal, mas... E é normal o saveiro andar na reserva? Não, não tá na reserva não. Tava assim. Tava? Ô, mano, eu enchi o tanque pra você, mano. Então ela já tá mais feliz, né? Tá, tá melhor. Então vem, mano. Ó, me desculpa, me desculpa, é. Pera aí, vem aqui, entra aqui nesse quarto. Eu fiz uma surpresa pra vocês, você vai gostar, mano. Vendo o rosto, vendo o rosto aí. Você vai curtir, mano. Você vai curtir o que eu fiz nela. Vendo o rosto, vendo o rosto, vendo o rosto. Deixa eu só ajudar. Ajuda lá, já se vendou. Ó, vocês fiquem aqui parados, ó, vocês fiquem aqui. Eu já chamo, eu já chamo. Vai me zoar muito, velho. Vem, vem. Traz ele, traz ele. Pode ir, então, levando. Ninguém sabe de nada, mano. Acho que tá. O que você fez? Vem aqui. Só o Thiago, só o Thiago e o Miguel. O que é isso aí, mano? Tem degrau aqui? Calma aí, vai, o degrau lá. Ó, o que aconteceu? Mano, galera, ninguém viu ainda. Thiago, você vai ser o primeiro a ver, vem. Vem, mano. Nossa! Ai, eu quero ver na calma do céu, ficou... Nossa! Vem aqui, não, vem aqui, traz ele aqui, mano. Você curtiu, né, Thiago? Mano, eu quero pra mim. Não, ideia de homem. Mano, Miguel, essa aqui é a visão. Censa aí, Thiago. Ó, pra pegar a sua reação certinha. Pode tirar. Mano, tio... Ele é o Brian da Quebrada, mano. Não existe, não. Renato, do céu, mano. Ah, mano, Renato, mancada isso aí, tio. Todo mundo vai andar com esse bagulho desse jeito. Mano, tá nervoso, tá todo mundo pagando pau na rua, mano. Que nervoso que ficou. Ah, mano... Mano, você é saveireiro, mano. Você tem que... Mas saveireiro, não precisa andar assim, cara, né? Mano, você não zoava o carro de baiano? Aí, ó. Mano, é um carro de drift, viadão. É um saveiro, mano. Não... Não gostei, mano. Que ideia. Não gostei. Eu já enxerguei. O que é isso? Um skyline cortado no meio? É um skyline, mano. É a mesma plantagem do skyline do Brian, mano. Ah, Renato. Agora você é o Brian da quebrada, mano. Saveireiro da quebrada, Brian. Esse cara vai dar risada de mim, velho. Eu tô nervoso. Eu já gostei. Ah, sai fora. Vai ter que ficar uma semana com esse carro assim. Então tá bom. Eu não vou andar assim, velho. Você que sabe. Eu não vou andar com esse carro assim. Você que sabe. E, ó, quando eu não compro uma semana, tá ligado que vem pior. Pior, filho. Vem pior. Você não vai fazer isso comigo, não. Mano, numa semana, saveireiro. Chega aí. Pode chegar o resto do pessoal aí, mano. Mano. Skyline cortado. Mano. O que é isso aqui, velho? Mano, foi feito inteira, mano. Aí, ó. Ficou bonito, Miguel. Parece que tá jogando barro sempre assim. Vai no seu golfe, então. Mano. Eu tô me sentindo veloz e furioso aqui dentro. What? Nossa, arrancou. What? Arrancou o câmbio, cara. Galera, ele não processou. Ele tá assim, ó. Ele não tá acreditando. Você dormiu e acordou com o Skyline na... Parece desgrama aqui na garagem. Ô, louco, mano. Você curte, mano. Mano, pra começar, você já me assustou que eu saí aqui e falei, meu Deus do céu, cadê a minha saveiro? Quem pegou a minha saveiro, mano? Cheguei aqui achando que eu tinha pegado a saveiro dele. Eu falei, tá louco? Tá aí, mano. Uma surpresinha de dia dos namorados. É verdade. Chega com essa baianade. Dia dos namorados. É isso aí, mano. Ficou muito louco, galera. Ficou louco demais, mano. Vamos ver a reação do Roma e do Boquim. O que eles vão achar? Eita, pega o Braia, velho. Olha o Braia da Quebrada. É, moleque. Sabe por quê? Você é o cara que mais me zoava que eu era o Braia da Quebrada. Agora você virou um, mano. Ainda bem que não colocou o aerofone, né? É, porque eu não tinha, viu? Você não colocava. Não, eu sei no caso, Renato. Você não fez comigo, não, mano. Mano, todo mundo... Ficou legal, mano. Galera, não ficou feio. Só ele, que não gostou. Só ele, mano. Só você. Porque ele não gosta. Alô, carros de baiano. Vamos fazer um aerofone. Um aerofone pra ele? Vamos fazer. Não, vou tirar esse bagulho hoje, né? Não, ó, se tirar... Vem aqui, ó. Vem aqui, todo mundo. Todo mundo. Vem todo mundo aqui, ó. Reúne aqui, ó. Reunião, reunião. Ó, ele vai ter que ficar uma semana. Se ele não ficar uma semana... Não, uma semana, vai. Vem pior. Uma semana. Se ele não cumprir, você está ligado, né? Não precisa ser uma semana. Sete dias tá bom. É, pode ser. Tá, mas pode ser uma semana que ela guardada. Pode ser, você que sabe. Aí você vai ter que fazer uma semana na rua de novo. Ah, não. Ô, você, meu cara. Não. Todo mundo olhando na rua. Tem uns... Ô, Braia! Me gritou Braia. Parece Skyline, juro. Por Deus. Só faltou ser cinza, né? É, ah, mas o branco pegou bem, mano. Nossa, ficou muito louco. Puxou, mano. Parabéns, Miguel. Ah, vai dar a sua cara. Ó, ganhou uns 50 cavalos aí, mano. Faz isso, meu golfe? Pra ele ganhar 50 cavalos também? Mano, ficou... Gostou, Miguel? Não. Mano, calma aí. Não gostei. Galera, eu vou dar um G pra ele processar isso. E eu acho que eu vou fazer um segundo vídeo andando no centro com ele. Porque eu conheço o Miguel. Ó, você não conhece? Ele não vai andar com a Saveira. Não, vai morrer de vergonha, ele vai abaixar, ele vai querer se esconder. Então, beleza. Eu vou fazer um segundo vídeo com você, você dirigindo a gente lá no centro. Ah, que vergonha. Pode ser, mano? Lá no centro, todo mundo vê. Isso, mano. Ô, Braia! Não vou ficar desse jeito, não. Ô, Braia! Eu vou contratar um monte de gente pra ficar do outro lado. Vai, Braia! Mano, eu podia fazer um rastro no meio da rua, assim, ó. Saveireiro, vai, Saveireiro. Massa, hein, mano? Mano, mas eu enchi o tanque pra você, mano. Deixa eu ver se enchi o mesmo. Vai lá, pode olhar. Ó, pode olhar aí, ó. Enchi ou não enchi? É, mas é que não tá marcando muito certo, muito certo, assim, não, né? Não, tá bom, tá bom. Não, qualquer gasolina. Deu muito bem, gasolina. Só deu... Ah, pelo menos encheu o tanque, mas encheu o tanque pra ficar parado, né, mano? Ah! Nossa! Não, eu tô zoando. Mano, ficou muito louco, velho. Você é amacada. Mano, tu não fez isso comigo? Não, vem aqui, Miguel. Olha daqui, ó. Abre aí, abre alas. Olha aí, olha aqui, mano. É o Braia totalmente, mano. Mano, parece muito Skyline, velho. Galera, bota aqui o Skyline... Ó, bota aqui, editor, o Skyline aqui e a Saveiro. Mano, é muito parecido, velho. Moleque. Mano, você vai pros eventos da ETT, Expo Baixo, tudo. Agora você vai no Bacena. Eu não vou tirar a Saveiro da garagem, rapaz. Vai ser um exemplo de como não fazer um carro, velho. Vai ser um exemplo... Alô, alô o quê? Alô, carro de Bahia. Mano, eu curti demais, mano. Eu curti. Já foi mandar uma foto agora pro carro de Bahia. Mano, mano. Não, mano. Curtiu, Miguel? Não, eu já não gostei, mano. Deve ter acordado, ela não tá ali, eu já deixei. Mano, ela raspa, hein? Eu não gostei. Mano, eu enrosquei no quebra-mola lá. Mentira. Mano. É assim, eu gostei da Vibe. É uma Vibe totalmente de Vibe de carro esportivo, tudo. E é que merece um turbinho, viu? Merece. Ela tem barulho de carro turbo. Só falta um turbinho. Ela começa a falar... É comando de alta, mano. Hã? Caburador de estrada e comando em década. Travei. Mano, eu curti. Eu achei... Ah, ficou massa, né, mano? Não, mano, eu falei nervoso. Eu gostei, chiquinho, então. Pega ela ali e deixou que você bebeu. É, pode ser. Eu não gosto de carro baixo. Ah, você não gosta de carro baixo. É que fica pulando assim... Mano, é mais... Não, a Vibe, ó. Savereiros, parabéns. Eu sempre... Sempre dou um alô pros Savereiros aqui no meu canal. Porque, mano, o primeiro Savereiro, eles são cuidadosos. Tá ligado? Ele lava o carro toda semana. Menos eu, né? Não, é, o cara teve que lavar. Eu já tive, mano. Eu já tive uma Savereiro, sabia? Rebaixada na montanha. Eu levava... Não, Savereiro mesmo. Savereiro? Aí eu lavava toda semana. Agora eu vou dar uma vez. Daí, ó, aqui, ó. O cara que deixa de ser Savereiro, ó, compra um Golf, ó, ó, aqui. Então, não tem como, né? Então, Savereiro, gostei de andar uma Savereiro rebaixada. É legal. Curti a vibe do bagulho. Quem sabe eu compro um Savereiro algum dia. Cross. Eu só não queria assim, tá ligado? Alô, carro de baiano. É, eu só não queria assim, que esse adesivo lindo... Uma semaninha, Miguel, foi mal, desculpa. Ah, não, Renato, uma semana, não. Dois dias, então. Não, uma semana. Ah. É só, sabe o que você faz? Você vai hoje, tira todos os adesivos dela e a guarda, a equipe inteira, né? Gente, eu vou fazer uma pergunta. É sério agora. Tá zerando? O aerofólio da Savereiro vai aqui ou vai ali? Não sei. Não, eu também não sei. Tá, eu pensei no que o aerofólio, mas ele fica, mano, aí que assim ficou legal. É nada, porque você não colocou o aerofólio, mano. Eu ia ficar louco, velho. Eu falava dois, uma aqui e uma aqui. Não, eu fiz um jeito pra ficar bonito. Não, ficou feio, mano. Não, ficou mesmo. Não, ô, louco. Você fez o quê? Pra ficar bonito. Ó, foi bem plotado, mano. Isso aqui foi bonito. Ô, louco, mano. O trampo foi legalzinha. Fez bem certinho. Mas ficou feio pra caramba. Ficou feio? Cara dele que ficou feio. Ficou feio? Ficou feio. Ficou feio. Ficou top, mano. Você andaria com a Savereiro assim? Lógico, velho. É o Brian, mano. Dóia, mano. Ficou feio? Ficou não, né? Mas... Ah, mano, eu já sou mais braia. Já curto. Mano, é. Mano, deixa aqui nos comentários a nota de 0 a 10 pra essa Savereiro aqui, mano. Eu, eu tô 10, mano. Olha aqui, galera. Ficou muito linda, mano. E eu, até branca. Mano, é o Brian. Mano, pra você comprar um Skyline hoje no Brasil, você vai gastar uns 200 mil reais. Eu tenho metade de um aqui. Ai, que rapaz, mano. Já era, velho. Curtiu? Não. Não gostei. Uma semaninha a gente vai fazer um vídeo andando lá no centro. Porque eu vou ter que fazer esse vídeo. Eu vou ter que obrigar ele lá no centro. Porque ele vai esconder essa Savereiro. Eu conheço ele. Vai ficar bem aqui naquele cantinho ali, ó. Igual eu peguei. E ele acha que ele vai pegar uma lona em cima pra ninguém ver. Então, mano. Eu vou no centro com ele. Eu vou fazer um segundo vídeo. Porque, mano. Mano, mulem ele. Sem meu caso. Se vocês veem ele na rua, zoem ele. Mano, grita aí de braia. Tudo, mano. Que merece. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Lembra de deixar o likeão. Se tiver like. Muito like. Eu posso fazer com o carro do Renan. Eu posso fazer. Por favor, não deixa like, não. Mano, não deixa like, não, velho. Com massa, mano. É, com massa, mano. Eu gostei. Mas se for pra você colocar os adesivos, colocar o 80, então. Pode deixar o like, então. Ah, tá. Mas é isso, rapaziada. Lembrando que essa brincadeira de carro de Bahia. Por que, ô, Reis? Eu já fui na Bahia. Não tem carro assim, mano. Mano, não sei, velho. Eu também. Eu nunca fui na Bahia. A gente não quer desrespeitar os Baianos de jeito nenhum. Eu amo os Baianos. E as Baianas, tá ligado? O Baiano é assim, ó. Chega lá o Baiano, tá assim. Como que ele fala? Alô, galé. Tudo bem, né? Lasta que não, mano. É, mano. É assim o Baiano. Mano, eu não sei porque os caras falam que é carro de Baiano, mas se todo mundo titula, demorou, mano. Ó, vingou. Ele tá meia hora. Você não fez isso com o meu carro. Tá aparecendo. Mano, eu sei que você tá prendendo alguma coisa. O que você quer falar? Você tá prendendo algo aí dentro de você. Você tá quieto. Mano, tá muito feio, velho. Eu não tô acreditando que você fez isso com o meu carro ainda, mano. Não tá feio, mano. Tá horrível. Não tá feio. Mano, sei, mancada. Todo mundo... Você me deu um susto que eu acordei, eu não via saveiro. Daí eu vi no seu store, você não com a minha saveira. Eu não acredito que tá com a minha saveira, velho. Meu Deus do céu, Renato é louco, mano. É. E aparece com isso. Ai, meu Deus do céu. Mano, deixa o like que eu vou fazer, ó. Tem um carro branco ali. Tem um carro do Léo. Enfim, deixa aqui nos comentários. Filma o tênis dele. É aí, ó. Combinou com o tênis, mano. Aí, moleque. Você reclamou no quê, mano? Tá, até lá tá vendo, não combinou com nada, né? Ficou muito feito. Tá, não vai, mano. Deixa muito like. Vou deixar o vídeo aqui se eu gostou do Teste Like. Tamo junto. Valeu, nóis e fui.